Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós falaremos sobre algo de suma importância para a manutenção da vida espiritual daqueles que entregaram a vida ao Senhor. Iremos nos concentrar principalmente no personagem Paulo como o discipulador de vidas. Nós iremos compreender neste vídeo qual a importância de ser um pregador e ao mesmo tempo também ser um ensinador. Qual a relação que há entre a pregação e o ensino da palavra. E se você ficar conosco até o final, nós iremos discutir um pouco sobre os desafios de discipular, de ensinar as Sagradas Escrituras a pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da nossa. Que foram criadas em uma cultura diferente, em uma forma de vida diferente. Como enfrentar tudo isso na realidade do Ministério Cristão? Tanto o processo do surgimento e do estabelecimento da Igreja na Terra, assim também como a sua missão, podem ser resumidos em alguns poucos aspectos. Para que a Igreja estivesse de fato estabelecido sobre a Terra. O Senhor Jesus Cristo encarnou-se, pregou a mensagem do reino, fez milagres, prodígios e sinais. Foi morto pelos inimigos segundo o que o próprio Deus determinou que acontecesse, como é descrito em Atos capítulo 4. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ainda passou 40 dias com seus discípulos, falando de coisas que diz respeito ao reino de Deus. Depois foi assunto aos céus e prometeu voltar e também prometeu o Consolador. Aquele que estaria do lado de cada um no Ministério da Pregação, do Ensino e na Distribuição dos Dões Espirituais e Ministeriais. A promessa se cumpre dez dias depois, no Cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, Maria e muitas pessoas estavam reunidas esperando a promessa do Pai e a promessa se cumpre. A Igreja agora está estabelecida sobre a Terra. A missão da Igreja pode ser dividida em quatro e vamos enfatizar a parte da edificação. Então a missão da Igreja é adorar, evangelizar, ensinar, que é edificar as vidas e a responsabilidade social. Relacionado à Palavra, nós temos a pregação e o ensino. Em Mateus capítulo 28, no momento da grande comissão do Senhor Jesus com os seus discípulos, antes da sua subida aos céus, ele disse no versículo 19 e 20, O texto é claro e auto-explicativo. O texto é uma ordem do Senhor para que os seus discípulos vão a todas as nações e, através da pregação do Evangelho, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as almas estão sendo salvas e ganhas pela pregação poderosa da Palavra de Deus. E depois vem o outro aspecto da parte da edificação dessas almas, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E a terceira parte ele diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. Ou seja, está enfatizando que esta ordem da pregação e do ensino, ela precisa ser perseverante, ela precisa ser contínua. O ministério da Palavra é primordial e é prioridade dos ministros, dos pregadores, dos pastores, profetas, evangelistas e dos doutores. Em Atos capítulo 6, havia uma necessidade de ajudantes para a obra social na questão das viúvas. Foram levantados os servos, os chamados diáconos. E nesse próprio texto, os apóstolos disseram, O ministro da Palavra de Deus não se prepara com a Palavra porque ele tem um convite ou uma obrigação de ser o ministro hoje à noite ou amanhã. Ele continuamente se prepara através da Palavra de Deus a fim de conhecer os mistérios do Senhor para sempre ter uma resposta, uma palavra edificante para as vidas, na família, na igreja ou qualquer um que necessitar. Há uma grande importância para que o pregador do Evangelho também seja um ensinador das Sagradas Escrituras. Note que se você conhece alguém que é pregador do Evangelho, mas não tem afinidade com as Sagradas Escrituras, essa tal pessoa nunca se envolveu com o ensino da Palavra. Nunca foi, como por exemplo, um professor da escola dominical. O pregador, que também é ensinador da Palavra de Deus, ele terá argumentos, conteúdo e mais profundidade nas Sagradas Escrituras. E ele não meditará na Bíblia apenas de forma indutiva, ele, a Bíblia e a oração, mas também de forma dedutiva, através de pesquisas, de leituras de comentários e na busca de conselhos de ministros mais experientes. Se você que me assiste agora é pregador do Evangelho, se envolva com o ensino das Sagradas Escrituras. Aquele que ensina, ele tem a motivação de sempre estar em comunhão com a Bíblia Sagrada. Muitas vezes o pregador cai no comodismo de se aproximar da Bíblia Sagrada apenas quando ele tem uma agenda para cumprir, o que traz um prejuízo intelectual, também emocional e espiritual para a sua vida. Em resumo, a pregação anuncia a Jesus Cristo e esse crucificado e vitorioso para a salvação. E o fazer discípulos é ensinar os pormenores da vida cristã a fim de que sejam fiéis e guardadores e cumpridores da Palavra de Deus e manifestem a principal característica do servo de Deus, que é o dom supremo sobre as suas vidas, que é o amor. Então, fazer discípulos é ensinar o modo de viver e isso fará com que a Palavra se multiplique desde o discípulo para outros discípulos. Em Atos 1.8, o Senhor diz, Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós e sermieis testemunhas. Agora nós que recebemos a Palavra de Deus somos testemunhas que a nossa vida foi plenamente transformada pelo poder da Palavra. Paulo escrevendo ao de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 8, ele diz, E vocês se tornaram nossos imitadores no Senhor, recebendo a Palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a Palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha só que obra completa Paulo realizou nos crentes da Macedônia. É por isso que em Atos capítulo 17 e versículo 11, Paulo fala da nobreza dos merianos que estão na região da Macedônia, o norte da Grécia. Paulo diz que os de Béria eram mais nobres porque eles conferiam nas Escrituras se o que Paulo falava era assim. Conferir nas Escrituras significa que tem uma inclinação amorosa de fazer tudo conforme a vontade de Deus. Esse é o coração de um verdadeiro discípulo. Paulo em Filipenses 2, 5, ele diz que agem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fazer discípulos é colocar a impressão, a marca e o cheiro de Jesus em outras pessoas. Não é fazer discípulos para quem ensina, é fazer discípulos para que eles andem com suas pernas, como diz o ditado, fazendo a vontade de Deus. E o veículo para o qual isso é possível se chama a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que ter sido discipulado é ter aprendido a guardar os ensinamentos de Jesus. Isso será multiplicado para a próxima pessoa, que agora eu serei testemunha de Cristo para ela. Quando a igreja, quando a congregação tem dificuldade no ensino das Sagradas Escrituras, quando não há homens ou mulheres preparados para ensinar a palavra de Deus, qual é o prejuízo para aquela comunidade? Não haverá a manutenção espiritual das vidas, porque o que purifica, o que santifica, o que mantém firme e de pé é a palavra de Deus, ensinada de forma pura, sem acrescentar o que seria a exegese, e sem subtrair nada das Sagradas Escrituras para pôr uma ideologia pessoal. Quando fazemos isso, nós criamos cristãos saudáveis espiritualmente. Esse é o dever de todo líder cristão, anunciar a Cristo e, quando as almas estiverem dentro de sua responsabilidade, persistir no ensinamento das Sagradas Escrituras. Existe uma marca para saber se realmente alguém foi discipulado como um discípulo de Jesus Cristo. Em João 13, 35, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se, condicional, se vos amardes uns aos outros. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele aprende a amar. Amar é um desafio, não é só um dom, mas também é um mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Imagine uma congregação com poucas pessoas. E, de repente, 150 pessoas em uma grande cruzada aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Esta congregação, ela terá habilidade para trabalhar na vida de todas essas pessoas? Isso é uma grande dificuldade. É bíblico, pois em Atos capítulo 2, estavam reunidos cerca de 120 discípulos de Jesus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas, depois da pregação de Pedro, não eram mais 120. Eram 3.120. E todos esses que foram cheios do Espírito Santo, agora estão com a incumbência de discipular, de ensinar a eles que Jesus Cristo é o Messias, que assim como Jesus caminhou na terra, nós devemos andar como Jesus andou. É por isso que, quando você se agrega à área do ensino das Sagradas Escrituras, você está edificando, primeiramente, a sua vida, mas também está levando as almas para o céu. Você está, como um pastor, conduzindo as almas ao aprisco celestial. E isto é uma obra grandiosa. Daniel, no capítulo 12, em versículo 3, ele mostra que aqueles que muito ensinam a justiça refugirão com mais estrelas sempre e eternamente. Você que é líder, que é professor de teologia, que é professor de escola bíblica dominical, que é pregador do Evangelho, ame saber que as pessoas estão sendo instruídas por você, transformadas por você. Que elas podem contar com a sua ajuda e lhe fazer alguma pergunta, não necessariamente ter a responsabilidade de saber de tudo, mas ter a responsabilidade de buscar a ciência para que eles saibam. Porque as Escrituras esclarecem. O autor, no Salmo 119, no verso 130, ele diz que a exposição das tuas palavras dá luz e sabedoria aos sínteses. Pedro, preocupado com as almas, ele disse, Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava falando dos falsos ensinadores, de o povo ser enganado pelas heresias. Aí ele diz, Então, antes disso, você tem que crescer na graça e no conhecimento. O Senhor Jesus Cristo foi bem fato, porque ele disse, Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o Deus Todo-Poderoso, usando Oseias, foi mais forte ainda e diz, O meu povo morre. O meu povo perece, porque ele faltou o conhecimento. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de conferir, se você é um dos inscritos do nosso canal, com um sino, porque ele lembrará de quando nós postarmos mais material aqui. Esse assunto também está sendo tratado na Escola Bíblica Dominical, deste quarto trimestre de 2021, onde nós estamos estudando sobre o ministério do apóstolo Paulo. Mas a pergunta é, qual a relação que há entre a pregação e o ensino? A pregação é levantar, e o ensino é sustentar de pé, dar o respaldo e a manutenção. É por isso que normalmente se vê, quando falta a preocupação pelo ensino da palavra, pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, e com poucos dias, pela falta de cuidado dos líderes, essas pessoas voltam para o mundo novamente. Elas são ovelhas pequenas que precisam ser carregadas nos braços. O pastor carrega as ovelhas pequenas que amamentam nos braços, e aquelas que são experientes, ele as guia mansamente. O cuidado para que nenhuma se perca. A experiente é guiada de forma mansa, e a nova é levada nos braços porque ainda não sabe caminhar. Então a missão da igreja, ela não está relacionada apenas a anunciar a boa nova de salvação, mas ensinar as pessoas como ter uma vida de santidade, como fazer a vontade de Deus, como andar na presença do Senhor, como vencer os desafios dessa vida, como vencer as investidas de Satanás, como entender o propósito do sofrimento na vida cristã. Existem muitas coisas que você, meu amado líder, professor de escola dominical e pregador do Evangelho, que ensina também a palavra, isso seria um ministério completo ou um ministério integral. se você prega a palavra, mas também é um ensinador da palavra, você pode se considerar que tem um evangelho completo, que você não é completo, mas tem um evangelho completo, porque nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo e Ele é o nosso professor manso e humilde de coração. Esse discipulado se caracteriza por um ensino sistemático, um ensino recorrente, em que pessoas se reúnem para constantemente, uma, duas ou três vezes por semana, estudar a palavra de Deus com mais afinco, pesquisar, analisar, inferir, discutir sobre os pormenores de textos sagrados, a fim de que não sejamos levados por qualquer vento ou inovação doutrinária e herética. Mas, a fim de finalizarmos, qual é o desafio de discipularmos pessoas de uma cultura diferente? Não necessariamente pessoas estrangeiras, mas dentro do próprio país em que estamos, mas que tiveram uma instrução diferenciada, de uma cultura religiosa diferenciada, pessoas que tiveram uma criação, que os seus pais criaram eles bem diferente de nós. Como ensinar as pessoas? Qual preparo que nós precisamos ter? É aí onde nós entramos naquilo que podemos chamar de uma espiral hermenêutica. Estudaremos apologética, estudaremos sobre as outras religiões, sobre as heresias das outras religiões, estudaremos sobre biologia, estudaremos sobre os astros, sobre a ciência de um modo geral, sobre as culturas, sobre a origem das civilizações, sobre a globalização, sobre o mundo atual, sobre os desafios do mundo atual, contra aquilo que está estabelecido como uma cultura judaico-cristã desde os primórdios, porque é assim a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então é necessário preparo, necessário estudo, necessário pesquisa e dedicação. A Bíblia diz que é aquele que ensina que haja dedicação ao ensino. Se você é um professor de escola bíblica dominical e você interage com outro professor no quesito de que uma semana você ensina, na outra semana o outro professor ensina, isso não lhe dá o direito de quando você não for ensinar, você não estudar a lição de maneira alguma. porque a lição, estudando ela de forma completa, lhe dará na sua mente uma visão panorâmica do assunto e a sua mente se abrirá mais ainda e o seu entendimento das Sagradas Escrituras será mais profundo e você estará apto e capacitado para responder a qualquer um que arguir, que perguntar sobre a causa de nós estarmos aqui pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Há um desafio de costumes e cultura diferente, mas nós precisamos buscar a fim de servir ao Senhor melhor para que as almas não sejam apenas atraídas pela mensagem da salvação, mas que elas sejam sustentadas, que haja uma manutenção através do ensino gracioso da Palavra de Deus. E eu quero finalizar fazendo uma pergunta a você, gostaria muito que você respondesse aqui embaixo nos comentários. Quando você aceitou ao Senhor Jesus Cristo, quando você entregou o seu coração ao Senhor, você teve um cuidado especial ou um discipulado das Sagradas Escrituras? Houve alguém que reuniu você e possivelmente outras pessoas para ensinar a Palavra de Deus, os fundamentos da Palavra de Deus? Então, deixa o seu comentário aqui que eu quero saber um pouco da sua experiência. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like e também compartilhe para que mais pessoas possam saber um pouco mais a respeito da realidade do discipulado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus lhe sustente e lhe respalde na vida cristã, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe abençoe a sua vida